Eu tenho algumas curiosidades sobre a sua vida e vou fazer perguntas agora. Você tem que responder o mais rápido que você puder. Se tiver história, você conta, senão eu que me foda. Tá bom. Homem casado já deu em cima de você hoje? Hoje? Hoje não. E qualquer outro momento da sua vida? Ah, já. Já. Como que eu tinha que responder mesmo o que você falou? Não, era isso mesmo. Ah, tá. Homem casado já deu em cima de você? Já. Mas eu não peguei não. Ultimamente eu não pego ninguém, né? A gente cai de estar fora do baralho. Fale por você. Eu acho que a gente já investiu na mesma pessoa. A gente já investiu na mesma pessoa? Já investiu. Pra mim, uma pessoa tem esse critério, tipo, Tatá ou Sabrina? Uma gostosa ou um Gremlin? Tô em dúvida. Quem? Depois eu te conto. Ah, não. Um cara que... Não, não é famoso, não. Eu vi lá suas curtidas no Instagram dele. Há um tempo atrás. Pera aí. Antes de Rafa Víti, antes de Rafa Víti. Quem é Rafa Víti? O cara sabe desse gostoso que a gente já comeu. Gostoso. 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 O Nói! Cara, eu já peguei... Você pegou também? Eu supei o Bandeiro no BH. Antes, assim, na época. Muito antes, 1930. Muito antes, é. Mas na pandemia eu curti os stories dele. Você já ficou com alguém com um nome mais escroto que Domine? E o Domine se chama André. O Domine se chama André. Nossa, mas por que ele... Domine é um nome artístico. Mas por que ele... Porque é a numerologia que ele fazia. O cara se falou, ela com certeza tava zoando ele. Ele acreditou. Mas deu certo, né? Ganhou o Big Brother. É, ganhou o Big Brother. E a gente perdeu a fé na vida, né? E o Domine ganhou o Big Brother, ele e o Bambam. Já teve grupo de WhatsApp com famosos completamente aleatórios? Já, eu tenho. É mesmo? Eu tenho um com o padre Fábio e o Ronaldo. Porque ele confessa os pecados no grupo, né? O Ronaldo. Eu e o Ronaldo. Cara, o Otávio Mesquita tem marido de me colocar em grupo? Não gosto de ficar entrando em qualquer grupo, gente. Não me coloquem nesses grupos, por favor. Entendeu? Já me colocaram em grupo de putaria. Eu detesto grupo de putaria. Ah, isso eu quero entrar, se você puder me indicar, passar meu número. Você já colocou a Zoe pra dormir na sua cama, pra evitar que ela tivesse um irmão? Gente, eu faço isso toda noite, Tatá. Você também faz. Não, não, eu tô... Aí é que tá. Eu não falo com o Rafa. O Rafa é um inquilino. Boa tarde, boa tarde. Seu carro tá na frente do meio. Ah, perdão, senhora. Eu sou síndica, uma grande síndica. Mas me come. Ai. Mas aí você quer toda noite também? Vocês fazem toda noite? Eu quero, porra, um jovem do nada com mereço. Eu vou aproveitar, quero. Sim, você tá sendo muito animada, né? Ele é animada. Você gravou até aqui outra noite. Você não chega cansada em casa? Você tira essa roupa e ainda já vai transar? Não tá cansada? Eu tô cansada. Eu tô muito cansada. Eu tô exausta. Então? Mas o Rafa, ele se anima com qualquer coisa. Eu imagino. Viu a previsão do tempo? Ah, então é muita testosterona, tá dado muito trabalho. Eu tô pegando a previdência já. Essa noite eu dormi, transando, dormi. Eu dormi, juro, eu dormi. Eu não sei como terminou. Eu dormi no meio do sexo. Acordou? Que isso? Vamos dormir de lá. Vazamento? Tá com vazamento aqui no prédio? Cara, posso falar uma coisa? Muito só uma coisa fofa. Nesse dia que você falou que eu tava arrumada e que eu ia dar pra Rafa, teve uma vez que eu fiz um alisamento só aqui na frente e o Rafa deixou cair um negócio. Caiu o meu alisamento. O negócio, depois vocês pesquisem. E aí, nesse dia, ele tava lá todo animado assim, eu quis dar uma de porra, eu falei, ah, isso aqui é na minha cara. E ele falou, cara, você não prefere fazer um coque? Aí eu falei, não, vambora. E ele, cara, faz pelo menos uma trança. Eu falei, não, ele... Cara, um cortinho desfiado com jeans, ele foi, tipo, tentando arrumar o meu cabelo. Mas ele é fofo na hora do sexo também? Ele é fofinho na hora? Ele meio, ele é meio silen... Eu não sei se ele tá percebendo, ele é meio silencioso. O Duda não, o Duda não é silencioso, eu passo muita vergonha com o Duda. Um amigo meu marcou o melhor hambúrguer de Nova York. A gente tava lá em Nova York e falei, vamos no melhor hambúrguer. Aí ele tava comendo um hambúrguer assim, feliz da vida, né? Ele foi morder, ele fechou o olho assim pra morder o hambúrguer assim, né? Aí ele, ele deu uma mordida, ele foi assim, assim... Ai, 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 ai. Gente, mas ele faz esse barulho pra comer o hambúrguer de Nova York, imagina o hambúrguer do Japão. Então, meu bem. Você tá gostosa. Agora você pode mandar na moda, no samba, no que você quiser, vai receber o programa do seu quadro, meu programa, minha Jé, Grais. Gargalhando, mas lembrando de algo triste. Você tem alguma dieta específica? Ador face. É muito... É pra responder? Se incomoda de responder a pergunta? Eu tô fazendo certo. Agora, num crescente de raiva. Você tem cachorro, por exemplo? Eu tenho que fazer agora o quê? Eu tenho num crescente de raiva. Ah, tá. Gatos? É. Não, eu não tenho gatos, não. Mas você não tem vontade de ter gato? Você gosta só de cachorro, não gosta de gato? Eu gosto de gato. O gato, o problema do gato é que ele faz xixi e cocô em tudo quanto é lugar. Você também faz? Qual o problema, Sabrina? Mas são quantos gatos que você quer levar pra minha casa? Qual o problema, Sabrina? Quantos gatos? Eu tenho que fazer falar o oi, entendeu? Desculpa. E agora... Calma aí, deixa eu guardar meus peitos. Deixa eu fechar minhas calças. E agora, limpando a pasta de dente na roupa. Tá. Qual foi o último lugar que você viajou? Você tem que ser a Disney? Fala! Ai, foi pro Nordeste. Ai, que delícia. Foi pro Nordeste. Fala, hein? Eu? É. Ai, meu dedinho tá descendo. Eu fiz. Eu tô meio boa. E agora, com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Você é rápida dos dedinhos, né? E nas bocas. Você, agora com dublagem, você me dubla e eu te dublo. Tá. Então, você que dou a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Não, então calma aí, deixa eu... Eu vou tatar, você sabendo. Nós dois urinamos a qualquer momento. E você tem que dublar a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Eu dublo a sua pergunta. Tá. Então vai. Começa você, então. Se você é tatar, você agora é a manja rola, hein? Sabrina? Oi? Dupla. Fala. Não, você começa a fazer a pergunta. Ah, tá. Eu começo a fazer a pergunta. Sabrina? Ai, tatá. Sabrina, agora você dublou a minha pergunta e eu dublo a sua resposta. Tatá, querida. Você, você, eu sou a tatá. Eu tenho que falar Sabrina. Quem você tá rindo? Gente, eu não tô entendendo. Ai, ai. Você... Você dubla a minha pergunta. Então, se eu não falar tatá, você fala Sabrina? Ah, tá. Eu tenho que falar Sabrina? É. Ah, tá bom. Então eu faço a pergunta pra você? É. Eu faço a pergunta. A gente tentou de fazer panela torraca. Vamos fazer pra mim? Oi? Eu faço a pergunta. Você é a Sabrina? É. Você é a Sabrina, então. Eu sou. E eu sou a tatá. Não, eu sou a tatá. Mas você, Sabrina, você me dubla e você faz a pergunta que eu vou fazer pra você. E eu dublo a sua resposta. Eu não tô entendendo mais, gente. Cadê o Marco pra fazer o exemplo aqui? Você dublou a minha pergunta. Você fala assim, por exemplo, Sabrina, o que você acha de... Aí eu dublo a sua resposta. Tá, então eu vou... Então, tem que dublar você que tem que falar, não é? Você dublou a minha pergunta, vai. Eu não tô entendendo. Vai. 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 Ah, é assim? Tá, tá. Eu faço pergunta pra você? Gente. Ai, meu Deus. Obrigada. Ai, maravilhoso. A gente tá com a mesma calça, né? Deixa eu ver se tá de calça. Deixa eu ver. Eu tô reparando só no seu peito. Eu tô reparando só no seu brilho. Aqui, a gente tá com a mesma calça. Tá, tá. É que a gente tá com a mesma stylist. Eu acho que ele comprou na promoção a nossa calça. Eu vou tirar a calça, Tatá. Vou se lá, se você quiser tirar... Tô brincando. Não, se você quiser que eu tire a calça... Eu posso tirar. Você quer que eu tire, gente? Você tiraria a calça? Tira você, Tatá. Tira você. Eu não. Tenho que o tímido. Não, se você quiser que eu tire, gente. Posso tirar a calça? Cara, pode. É porque eu nunca falei isso pra ninguém. Vou nem tirar a calça. Não, mas... Você tiraria a calça? Ai, gente. Pra mim, não é muito difícil tirar a calça. Quer dizer... Ai, agora passa a sua... Me ajuda aqui. Põe aqui. Põe aqui. Peraí, gente. Ai, então tira a sua, né, Tatá? Tira a sua, né? Peraí, deixa eu não depirei. Rapidinho. Gente! Embaixo a gente tá igual também. Tatá, gente. Ai, Deus. Eu tô arrependida. Eu não tô acreditando. Tatá. Não quero. Tatá, você fica escondendo o jogo, Tatá. Para, galera. Gente. Gente, tão pequenininha, tão bunduda, né? Parece uma cordinha, não? Ah, não. Deixa assim. Fica assim. Daqui a pouco a gente coloca. Ok. Coloquei a minha calça. Não, sabe o que eu falei pra minha mãe que eu tava vindo aqui? Minha mãe falou assim. Sabrina, eu adoro a Tatá. Só que, às vezes, eu não entendo muito o que ela fala. Igual você. Quando eu juntar vocês duas, você pode colocar a legenda, por favor? Maravilhoso. Cara, que maneiro, né? Não tem como usar o outro termo. Eu tô muito feliz, cara. Eu também. Sabrina, você trabalhou como bailarina do Faustão. É, eu fui bailarina do Faustão. Mas aí o bom foi que ele me colocou pra segurar a CD. Na época era a CD, viu, gente? Mas eu sempre fui ruim de dança. Não, mas você é rainha de bateria. Como é que você pode ser ruim de dança? Não, na rainha da bateria eu sou boa. Mas o resto, assim... Não, mas você trabalhou com o Faustão, você não se incomoda se eu te interromper, que você tá acostumado, então, também, né? O quê? Você trabalhou com o Faustão? Então eu posso te interromper, que você tá acostumado. Aliás, você... Você saiu da band e veio pra Globo, e o Faustão saiu da Globo e foi pra Band, então a chance dele virar uma bailarina sua é muito grande. Eu soube que o Leão Lobo falou que você tinha fama de ser atrasada, e a sua mãe falou que não, que depois que você virou mãe, você não se atrasa mais. É verdade. Apesar de ter atrasado, hoje mora assim, conheço o que eu vou falar aqui. Mas você ouve mais conselhos do Leão Lobo ou da sua mãe? O Leão Lobo falou isso? Falou. Gente, o que eu fiz pra ele falar isso, gente? Eu escuto minha mãe, muito minha mãe, gente. Minha mãe é maravilhosa. Minha mãe me dá vários conselhos bons. A minha família é maravilhosa também. Sua mãe é também. Endividada! Endividada, querida! Você, além de um ícone do Sam, você se tornou um ícone fashion. O que eu acho muito maravilhoso é, você põe uma roupa... Se eu põe uma roupa de frio, dessa que vocês põem, eu viro Danny DeVito. Mas e você também fica bom? Você põe uma garrafa pet e fica coisa. Eu põe e fica Mario Kart Fashion Week. Sério, eu fico... Você se arruma pra tudo? Você vai, tipo, de armando na padaria? Eu me arrumo até pra ir na escola da Zoe, levar ela na escola. Porque fala inglês lá. E já que eu não falo muito bem inglês, eu falo, deixa eu, pelo menos, arrumada, né? Eu não me arrumo. Eu me arrumo assim, vou ser presa, me arrumo. Eu percebo que você não se arruma. Deixa eu te mostrar um crime. Mas eu vi que você tá se arrumando mais. E eu vi outro dia que você foi comemorar o Dia dos Namorados com o Rafa, que você tava bem arrumadinha. Numa foto que ele postou. Ah, porque aquele dia ele ia me comer, o amor de festa, porra. O homem vai me comer depois de anos? Que isso? Tem que me arrumar. Mas você se arruma assim, você coloca lingerie boa? A lingerie... Eu tenho o seguinte, a minha lingerie... A cara é escrota. A lingerie é boa. Ah, isso é importante. Eu só uso... Eu tô de frio dental, eu só uso o frio dental, eu uso aquela calcinha velha piranha, que aqui é grande, mas embaixo é mínimo. Eu também faço a mesma coisa. Eu tampo a barriga, mas não tampo a bunda. Isso! É, isso é. Não, passa a mesma. Essa barriga é maravilhosa. É que eu tenho que escolher. Cara, rosto, cu, barriga. Eu tenho que... É o jogo do Gugu. Pega a barriga, esconde o rosto, vem pra cá, fala o que é de coisa, você quer. Não, eu não tenho tantas opções. Não, você arrasa. Tá, tá, você arrasa. Não, a cara é ruim. Mas não tem problema. A cara é maravilhosa. Eu faço o chamado, chupando aqui, eu vou só... Mas você não, você tem essa coisa, porque eu tenho uns looks seus que eu acho muito maravilhosos. Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Maravilhoso, gente. Toda sensual. Tampa uma florzona aqui, a flor mesmo tu deixa de fora, mas o resto todo é... E eu adoro essa virilha cavada, quase mostrando o lábio direito. Eu tenho uma tia que usa frio dental na frente. Atrás é enorme, na frente do... Eu já aplaudo em qualquer show. E agora vamos ver uma roupa minha, é incrível. Olha a diferença. Sabe, tá, mistura de M.O.N. House, ali na cabeça, assim, no coiso. Vem, assim, bonequinha, assim, ó. Quem te vestiu? O Theo Becker. Maravilhoso. Muito obrigada por essas fotos incríveis. Mas eu sei que você é um cara... Você é um cara tímido. Eu sou extremamente tímido. Tanto que minha mulher foi a era que me beijou. Ah, meu Deus. Olha a cena, Tatá. Eu tava numa boate, aí, de repente, chega Ana Cristina, que eu já conhecia, já era minha amiga. E aí, tamo lá, conversando, as pessoas começam aí, eu vou embora e a Ana Cristina fica. Mas ela é minha amiga. Que isso? Aí ela vai ficando, ela vai ficando, ela vai ficando. De repente, foi todo mundo embora, só ficamos nós dois. Eu falei, poxa, Ana Cristina, será que... Vamos embora. Fui deixá-la em casa. Pôs um peito pra fora. Falei, que isso, querida? Que isso, querida? Aí, fui deixá-la em casa, estacionei na garagem dela e ficamos das duas da manhã às cinco da manhã conversando e eu falando assim, será que é só amizade? Que padrão, não. Será que... Você pensando em ela, ele não vai ir comer. São seis da manhã e eu tô aqui. Aí, lá pelas tantas, eu fui falar alguma coisa do meu aparelho e aí ela... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ela veio e me beijou. Graças a Deus, Ana Cristina. Senão a gente tava lá até agora. A gente ia ter que intervir. Mostrou o aparelho, olha a Ana Cristina como gruda comida. Que isso. Eu não sabia se você era realmente um cara tímido desse. Você era aquele cara que falava, tá, deu as festas, vomita no karaokê, põe ovo, põe ovo, põe ovo, põe ovo, põe ovo. Eu não sabia se você era... Então você é tímido mesmo. Extremamente tímido. Desculpa perguntar, você falou essa coisa, tinha dificuldade, você perdeu a vida de idade com quantos anos? Tatá, 32. Eu tinha dificuldade em falar com as pessoas. Foi um dia desses, Tatá. Semana passada. Eu falei pra minha mulher, vamos ter um filho, pá, aí perdi a vida de idade. Maravilhoso. Eu também, perdi o supertarde. Agora, se eu estiver falando que quando eu fui pesquisar a sua vida e dormi na sua casa, você não percebeu que eu tava lá. Cheguei suas cuecas, bebi suas gavetas, foi maravilhoso. Quando você põe no Google e põe assim, Tatá, aparece, divorciou, altura e é puta, essas coisas assim, normais. E sobre você, apareceram algumas coisas. Curiosidade que as pessoas têm que eu queria tirar direto da frente. Vou até beber um pouco de água. Estou esperando que venha. Bebi, perguntaram, por exemplo, qual a idade de Tadeu Smith? 47. O que eu respondo aqui? 48 em 18 de julho. Você responde 48. Só que vai reprisar no que vem e você responde 49. Vamos fechar em 50? Você se incomoda? Para facilitar a programação da Globo? Arredonda. Arredonda. Ele tem 60 anos. Quanto calça Tadeu Smith? 43. Engraçado que era 44, diminuiu. Estou falando de sapato, né? Qual o nome verdadeiro de Tadeu Smith? Que dizem que não é o teu nome. Posso adivinhar? Pode. São Judas Tadeu Smith? Não. Jorge, João? Então, eu sou Emmanuel Tadeu Bezerra Schmidt. Por que não é Emmanuel Bezerra? O nome maravilhoso artístico. Emmanuel Bezerra. Eu acho lindo, Emmanuel. Acho lindo, Emmanuel. E acho lindo, Tadeu. Mas por que Emmanuel Tadeu, gente? Não, mas eu sou um cara que seria amicíssimo de Drauzio Varela. Hoje temos uma palestra de Drauzio Varela e Emmanuel Bezerra. Exatamente. Os perigos da DST. É maravilhoso. Quem é a esposa de Tadeu Smith do Fantástico? Não seria a mesma do Big Brother? Como é que... É a mesma. É a mesma. Ana Cristina Melo Schmidt. Ai, que fofa. E ela também é fofinha que nem você? Ela é fofíssima. Ela sim é divertida. Ela é legal demais. Ela é muito... Quando a gente joga buraco... Ah, me chama! Ai, eu adoro! Mas ela não vale trinca. Só pode bater com canastra limpa. E... Mas o lixo é aberto. Ah, não me chama, não. E perguntaram também. Será que Tadeu Smith transa? Perguntaram isso na internet. Em nenhum momento fui eu burlão na internet. Mas com quem? Só com a minha mulher. Cara, você é o único cara com quantos anos de casado? 24. Que ainda fala com a mulher. Sabe o nome da mulher. Fala bem da mulher por aí. É fiel. Gostei de ver. A gente tem essa coisa mesmo de querer ficar do lado do outro. Ah, eu quero malhar, mas eu vou ficar do seu lado, te olhando. Ah, tadinho. A gente tava... Outra pergunta que fizeram é qual o salário de Tadeu Smith. Engraçado. Ah! Perguntaram isso. Isso todo mundo sabe. É 10% do salário de Tata Werneck. Ah, não. E lamba os bensos. Sabe quem ganha mais que eu? O chá e suede. Você acha justo? Eu só tomo alguma coisa aqui que... Vamos ver. Uma coisa aqui que eu vou negociar agora. Eu sei de uma coisa. Você merece o maior salário de todos. Print! E vamos ver. É hora de negociar. E apesar de você ter dois irmãos, você é o temporão. Você nasceu... 12 anos depois do Felipe, que é o nosso irmão do meio. E 16 anos depois do Oscar. 7 vezes 2 vão 4. 5 vezes 5 vão 2. 7 vezes 2, não sei. Não fiz a conta. Mas então quer dizer que vai ser o temporão que do latim vem. Seus pais não podem mais viajar por 10 anos. É aquele filho que pode tomar refrigerante. Vem do grego, glicose liberada. É verdade. Verdade. Foi muito diferente dos meus irmãos. Você era o protegido ou o massacrado? Na verdade, eu não convivi com os meus irmãos em casa. Então eu era mimado. Porque eu era tipo o filho único. Eu namorei um filho único. Ele tinha sanduíche. E eu falava, posso comer ele? O meu sanduíche? Ele não já vai comer a comida dele. Eu deixo todo mundo comer o meu sanduíche. Eu deixo também comer o meu hambúrguer hoje. Hoje em dia, eu também deixo. Seu pai era militar. Sim. Você acordava com corneta? Você teve uma infância rígida? Super rígida. Eu também. Meu pai era militar e filho de alemão. Você fala alemão? Eu falo nada. Então você não fala com seu pai há quantos anos? Não. Meu pai já morreu. Não! Mas, gente, quando a gente gravou, ele estava vivo. Por favor. Desculpa. Mas imagina. Mas por que a gente estava falando do alemão? Você estava lendo um livro, que era do milionismo. Não, não, não. Ah, ok. Já tinha mudado. Ok. Não, peguei errado aqui a conversa. Rígido. 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 Aí meu pai era muito, muito rígido. Meu pai é muito rígido. O meu pai descobriu que eu não era vírgido porque eu estava grávida. Não, meu pai era assim. Não tinha possibilidade de fazer nada fora das regras. Então, isso eu cresci com uma coisa muito forte em mim. E até um problema, porque eu gosto de seguir as regras. Ah, tá, Deus. A gente tem que andar juntos. Nossa, eu não sei. Eu gosto de não seguir as regras. Já briguei com um padre. Eu já sou o contrário. Eu vejo uma autoridade e eu brigo com a autoridade. É. Não, eu acho que seguir as regras é legal, porque se todo mundo seguir, as coisas funcionam. Então, eu estou atrapalhando a galera. Peço desculpas. Acabei atrapalhando o funcionamento do Brasil. Agora, você nasceu em Natal, mas cresceu em Brasília. Sim. Nos anos 80? Sim. 70. Afinal de 70, 80. Que ou você tinha uma banda de rock, ou você ia assistir uma banda de rock de alguém. Exatamente. E nunca tive talento musical. Eu aprendi a tocar violão com 17 anos, mas era só para fazer bagunça com o pessoal. Nunca tinha talento mesmo para fazer banda. Mas o timidozinho, quando pega um violão, ele come quem ele quiser. É. Tem. Tem um poder. Por fim. Tem sim. É a coisa mais linda da minha vida. É a coisa mais linda da minha vida, meu Tadeu. Vamos fazer uma pergunta, perguntas para saber como é que você era na sua adolescência. Vamos lá. Calma na porrada? Não! Nunca calma na porrada? Nunca briguei. Ah, gente, vocês vão achar que eu nunca vi, né? Não, gente. Nunca briguei com ninguém na minha vida. Assim, dá um soco em alguém. Nunca. Tadeu, já tomei soco, já dei soco com tanta gente. Não fazer só um volta ao mundo na cabeça das pessoas? Um ganso. Ei, ganso! Acho que talvez por eu não ter brigado com ninguém, quando eu brigo, é para sempre. É uma coisa assim, aí demora. Aí a pessoa pede desculpas, eu peço desculpas, aí volta. Eu amo brigar. Minha mulher também ama brigar. É o polícia da mulher. Cristina, eu estou brincando, pelo amor de Deus, que eu sou casada e você é bem homenada que eu. E o Rafa também é um pouco mais bonito que o Tadeu. Eu acho aquilo nada. Eu tinha 1,90m, fui vítima de um ganso que fizeram em mim e nunca mais voltei. Não tinha apelido, aquele apelido dos frutos? Apelidinho, bobo. Nunca tive apelido e meu sonho era ter apelido. Então, para aí. Meu sonho era... Mas nunca me botaram apelido, nunca pegou apelido. Você, deixa eu ver, uma testa um pouco grande. Posso chamar de Rafa Kalimann? Brincadeira, Rafa. Nunca tive apelido. É mesmo. Nunca pegou. Olha, eu tinha o apelido seguinte, eu sempre tive muito buço, que é normal. E aí o apelido era Kombi. Com o bigode. E quando eu tirei, ficou sem bigode. Você nunca beijou depois de ter vomitado? Vomitou, beijou e voltou a beijar? Já. Aí já. Já. Aí está ao meu lado o mau caráter. E ela... É milho? Não. Pior. Eu usava cavanhaque. Não. O cavanhaque é... Daquele grosso, assim, ó. Aquele que você toma o milkshake e fica tomando o milkshake e cinco minutos depois, assim, ó. Aquele que a tangerina fica três anos. Exatamente. Não cuspia no salgado pra não ter que dividir? Não dá. Não. Nunca fiz isso. Você é muito evoluído demais, tô achando, hein? E treinava beijo no gelo, na laranja, no espelho, no braço. O primeiro beijo que eu dei, eu achava que o objetivo era você limpar o dente do outro. Não era beijar. Então, eu passeava, eu ia nos caninos, eu ia nos pré-molares e voltava. Eu achava que era isso. O primeiro beijo que eu dei, eu lembro que terminou, quando terminou assim, eu liguei pro meu pai, pro meu pai me pegar, e eu lembro que eu comprei o picolé de coco, e eu falei assim, eu não sou a mesma pessoa. Ah, que amor. Eu me lembro dessa sensação. Você falou algumas coisas do seu casamento, da sua vida, mas eu fiquei com algumas dúvidas. Posso tirar umas leisinhas básicas sobre jornalismo? Claro. Sobre jornalismo. Sim. Esse é o quadro Pauta On. Numa apuração, você vai fundo na apuração? Sempre. É importante você começar com jeito, criando confiança com a fonte, e aí aos poucos você vai trabalhando esse relacionamento pra ela confiar em você e você poder ir fundo na apuração. Só me beija. Só me beija. É só o que eu te peço, tá bom? É, o jornalismo é assim. Você gosta de dar a cabeça logo de cara? Sim, a cabeça tem que vir na frente sempre. Tá, aí eu já vou discordar de você. Porque você acha que a cabeça pode vir atrás? Com certeza. É? É a minha quinta-feira, meio de dois. Mas não fica estranho a cabeça vir atrás? Porque... Fica espetacular. É? Porque todo mundo tá acostumado com a cabeça antes. Não. Não? A cabeça depois... É, porque a audiência é boa, excelente. Aham. Eu tô falando de TV fechada. Sim. A TV fechada... Aham. No canal, acabo. A cabeça pode vir. Pode vir depois? Mas tem que ter uma preparação. Aí eu até te peço, por favor. Não dá pra chegar e... Pá, cabeça! Não dá. Não dá. Não dá. Produz... Já produziu matéria a várias mãos? Claro. Claro? Inclusive é muito melhor quando isso acontece. Peraí, Tadeu. Porque não é um trabalho individual. É um trabalho coletivo. E às vezes são duas pessoas fazendo. Às vezes são três, quatro, cinco, seis. Às vezes tem uma equipe enorme fazendo. E todo mundo naquela comunhão. Todo mundo pensando na mesma coisa. Um quer fazer isso, um quer fazer aquilo. Um sugere aquilo, outro sugere aquilo. E no final, fica muito melhor sempre quando tem várias cabeças pensando. Você me surpreendeu muito. Não sou só eu que tô fazendo ali. Eu entendi isso mesmo. Mas aí você vai me ajudar aqui, Tata. Entendeu? Eu posso fazer? Eu posso? Claro. Legal. Você vai meter a mão na massa aí, entendeu? Então a outra pessoa vem e põe a mão também. Todo mundo tem que meter a mão pra ficar melhor. Legal. Gostei, Tadeu. Que espetáculo, querido. Que espetáculo os nossos namentos. Tem sempre a participação de mais alguém. O povo fala. O povo fala. Sempre com o povo fala fica divertido, né? Com o povo fala fica divertido. Gostei. É. Não sei se... Vocês estão comigo aqui nessa coisa? Legal. Gostei. Você dá normalmente uma notinha. Não. Ele tem uma matéria a aprofundar. Ele faz um fantástico, porra. Então, o pessoal... Eu tinha inclusive um apelido na época do esporte. Que era longa. De... Não. De longa metragem. Porque as minhas... Porque... Não. Eu não acho que isso seja uma qualidade. Porque as minhas reportagens eram muito grandes. Quando a pessoa... É importante vir uma pessoa e dar uma notinha. Não. Às vezes é grande demais. Não acho que deveria. Não acho. Estou acostumada com um minutinho de sabedoria, entendeu? Eu sei. Ver você, que está aqui me dizendo que você tem uma matéria, você tem um editorial para... Um livro. Um livro? Um livro, é. Toda coleção do... Isso me deprime um pouco, no certo sentido. Porque eu sei que a gente nunca vai trabalhar junto no jornalismo. Então, eu fico meio assim. Ao mesmo tempo, deixa feliz. Quer dizer, Ana Cristina, ela é uma pessoa bem formada. Sem dúvida. E ela adora ler. Ela adora ler. Ela é uma leitora compulsiva. Agora, tem uma coisa também que é chata, que às vezes você faz uma matéria, alguém pega a sua matéria e a gente diz linguiça. Já recebeu linguiça? Porque as pessoas querem o que realmente importa. E o que importa? Linguiça. É linguiça? Para mim, hoje é assim, Márcio. É, eu não acho. Eu não acho. Eu já acho. Eu gosto mais de outras coisas. Entendeu? Então, é... Eu respeito. Olha, o Big Brother, eu nunca mais vou assistir da mesma maneira, tá? Eu vou assistir aplaudindo assim. Primeiramente, um aplauso. Primeiramente, eu vou te aplaudir. Agora, você é um fenômeno da internet. Meu Deus. É, pode ser. Eu não posso até te perguntar, qual a diferença entre short e bermuda? Não, não é essa pergunta, não. A pergunta é, você começou muito jovem, falando para uma galera que era jovem. Sim. A gente deu uma envelhecida normal. Estamos velhos, né? Sim. É, eu já estou com um friozinho aqui, eu já queria colocar um cachecol. Só que o público jovem foi envelhecendo e você voltou a falar para o jovem que naquela época não era nascido. É, isso é bizarro, porque eu falei com uma galera que depois virou pai e mãe e agora os filhos dessas pessoas que me assistiram em 2010 me assistem. Então, você é um Benjamin Button da comunicação. Isso! Você tem essa coisa de conseguir falar com todas as faixas etárias. Falar com a família, né? Falar com o pai e falar com o filho ao mesmo tempo. É difícil pra cacete, pô. Ele não falou com o meu pai. Era esse o assunto ou não? Agora, Felipe Neto, esse neto vem... Teu avô se chamava... Não. Não. Meu avô se chamava Francisco. É, tudo a ver. O outro se chamava... Mas o outro se chamava Hugo. Tá. E o neto você pegou do... É sobrenome mesmo. Por isso que é Felipe Neto e Lucas Neto. Tem gente que acha que eu e meu irmão, os dois avôs... Tão avóis um do outro. Isso. E o seu pai é... Pai e avô. Alexandre Rodrigues Vieira. Seu filho vai ser avô do seu próprio pai. É uma loucura a sua... Se eu colocar o nome do meu filho de Felipe, ele pode virar Felipe Filho Neto. Se eu colocar o nome do filho do seu filho de Felipe, ele pode ser bisavô do seu avô. E o meu tio, por exemplo, ele... Eu não faço ideia de onde eu tô. Se eu tiver um filho teu, meu filho nasce rico. Quer dizer, é tão muita loucura. Não que a minha filha não seja, mas é muito louco, né? É, não precisa ser meu. Faz um sobrenome e eu dei pra você em cinco minutos. Entendi. É muito louco, é muito louco. Rafa, tenho ciúmes. Vamos lá. Você, você é sinônimo, simônimo, você é firmônimo. Eu sou simônimo. Você é Didymon Cota Valia. Você foi demitido. Você é sinônimo da internet brasileira. Aí você falou que o Didymon Cota foi demitido. Infelizmente foi. Mas você não é sinônimo da internet brasileira. Eu sou sinônimo da internet, agora eu tô me sentindo com 350 anos, tá? Tá? Pelo amor de Deus. Não por isso, mas você, você é como se fosse o Silvio Sam, o Soltz Dumont foi a primeira ave. E Yasmin Brunet, o primeiro EP. Você é o sinônimo da internet. Cara, sei lá, eu trato isso como um elogio, na verdade. Porque é difícil, são 12 anos. Quantas pessoas começaram lá atrás, em 2010, e ao longo do caminho foram ou desistindo, ou parando de produzir. Eu tá aqui nesse programa 12 anos depois, pra mim é um sinal de que eu fiz alguma coisa certa. Isso me deixa feliz pra cacete. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória. Tá bonita essa resposta, né? Porque você já era milionário, e eu tava ganhando 2,5 antes da MTV. Não, peraí, quando que eu era? Quando você era milionário? É. Não, você sempre foi milionário. Quem dera? Ah, querido! Não, antes da internet não, pô. Ah, antes da internet era fudido. Eu era fudido. Fudido, fudido. Fudido. Sim. Fudido, querido. Fudeideó. Isso. Fudido. Era um fudido. Depois da internet, milho. Milho, vários milhos. Pô, sim. Fiz bastante dinheiro, mas assim, eu investi muito dessa grana, né? Se eu pôr o negócio na sua mão, ele cresce. É, o negócio na... Se você pôr na minha, também cresce. Eu quero deixar bem claro. Dependendo... Cresce super rápido, ninguém diz. O meu próprio negócio cresce quando tá na minha mão. De fato. Na minha também. Negócio dos outros, eu não sei fazer crescer. Eu faço. Felipe, eu faço qualquer negócio... Faço. Isso é um talento. Isso é um talento. Isso é como, pelo amor de Deus, Rafa falou, uma idosa, eu não vou dar pra ela. Cresceu, e hoje em dia, eu tenho filho de uma idosa, é. Deu pra você. Sim. Maravilhoso. Ah, peraí. Sim, sim. Foi isso mesmo. Eu comi, Rafa. Mas você... Eu comi, comi. Também comi. Sim, sim. Fui verificar e realmente comi. Em 2010, você surgiu na internet e você logo virou um fenômeno. Mas em meados de 2013, você se afastou. Sim. Você ficou em um período recluso. Foi. Que a gente pode chamar de reclusão, se a gente quiser. Acabei de falar a mesma frase. Pode. Acho que é pertinente, né? Não é uma leviandade minha. Não. E você viajou pra entender melhor a fatia de mercado pra estudar. Foi. Como eu me confundi nessa pergunta, se você puder terminar, eu vou te agradecer muito. Eu posso beber uma água? Por que você acha que você deu certo? Onde teu becker falhou e você deu certo? Tem uma poesia de banheiro público que é uma coisa do tipo... É... Não lembro. Legal, Felipe. Eu te agradeço. E você é um grande... Hoje nesse termo, influenciador, na inglês, quer dizer, influencer. Em espanhol é... Influenci... Influenci... In italiano é influenciatore. Não, peraí. Influenciador. Influenciatore. Isso. Quando você pensa que você é um dos maiores influenciadores do Brasil, você pensa que maneiro. Ô, caralho, o Brasil tá muito fodido. Não, eu não penso nessa porra. Não penso. Se eu pensar nisso, eu piro, cara. Aí dá aquela deslumbrada. Eu, tipo, tenho responsabilidade com o que eu vou falar, mas eu não fico pensando, cara, eu vou, eu sou grande, eu sou enorme, porque senão você vira um babaca. É. Mas você realmente é uma pessoa precursor. Eu imaginei muito o que ela ia falar, cara. Agora você pode mandar na sua vida, no seu filho com a GQ, no que você quiser, você vai ser o meu programa, no seu quadro, meu programa, minhas regras. Sabe aquela galera que fala, tipo, tô vendo uma seriezinha. Aham. Você assistiu The Same T-Shirts? The Same T-Shirts, sim. Lógico, é aquela série que todo mundo usa a mesma camiseta. Demônica, né? Demônica é que tem aquele também do cara que fez o... Ah, não. The White Pineapple, The Fourth of the Book of the Mid-Videas. Isso! Gente, é muito boa. Essa é maravilhosa. Eu amo essa série. Nossa, eu vi todos os episódios em um dia. Mas é longa, né? Eu vi todos os episódios em um mês. Eu amo. Eu gosto muito dessa série, que é uma série mais curta do mundo, chama... E ela não tem nada escrito, né? Ela não tem nem episódio. Ela passou na RedeTV. Mais 100 mil, tá? Por favor, se você puder. Que eu acabei de ver mais uma janela. E agora com dublagem. Você adubou minha pergunta e eu adubo sua resposta. Ok. Felipe, como você se sente criando conteúdo há tanto tempo e sendo essa pessoa incrível, maravilhosa, cheirosa? Olha, Tatá. Desculpa, a Neda Nagle invadiu minha alma. Por isso eu disse. Quer me bater? Eu abaixo minhas calças. Eu tô vendo como eu terminar esse programa, Lu. É, eu só queria. E agora com uma foca? Eu não sou o cara que faz a foca, é o Lucas. Mas todo mundo me chama de foca. O Lucas, eu sei que eu tenho tatuado uma foca aqui, mas é uma homenagem a ele. Cara, por que você fez isso? Neymar, eu te tiro o título da tatuagem da mais escrota. Por que eu vou tatuar uma foca? Porque o Lucas ficou famoso como me imitando uma foca. Aí eu tatuei a foca em homenagem a ele, poxa. E a Luciana Gimenez vai tatuar o Mick Jagger? Qual é a coerência? Faz a foca, então. Ai, que amor. Agora, sendo reativo, você pretende ter filhos? Ah, porque se eu não tiver filhos, eu sou o quê? Inútil pra sociedade, é isso? Nossa, você vai falar o quê? A mulher sempre foi vista como inútil? Agora eu também não posso falar mais nada, eu vou ficar quieta aqui, vou ficar mudo pra sempre. É, e você agora, que não me deu nem mole. Agora um homem não pode ter uma emoção com uma mulher porque ela é mais velha, é etarismo? Eu te dei mole. E agora eu não posso trair na televisão porque isso é coisa. Não posso fazer mais nada. Agora quem trai é... Oh, meu Deus! Agora eu não posso dar pro convidado. Ah, tatá é uma vagabunda. O que que é isso? É isso. O que que é isso? Só porque você faz uma família significa o quê? Que você agora tem que ser fiel ao seu marido. Pelo amor de Deus, agora eu tenho que respeitar os pais? Desculpa. Eles nasceram... Ah, peguei a pesada. Desculpa, mãe. E desculpa, Rafa. Qual é a sua posição sobre o cancelamento? Porque sempre tem assim, a pessoa às vezes faz uma... Tem um cancelamento do nada, ah, sei o quê. A pessoa fala um negócio e a internet vai lá, né, disfarçada de... Poxa, eu não consegui terminar. Tá brigando... É... Cadê o meu segredo? Ah... Ah, você tem que dar de vontade pra ir pra onde? Você tem que... De repente a câmera chegou... Que isso? Dá de dar uma pincelada boa... Não. Flipper maravilhoso, por causa do seu jeitinho incrível e maravilhoso, você arrumou, você é autêntico, mas briguei na internet Ah, algumas Você se arrepende de alguma briga? Me arrependo de várias brigas, nossa É porque depois que você briga, você pega uma preguiça, né, de falar, cara, que merda, né Você já brigou também, você tem briga que você se arrepende? Eu brigo mais com o velho É Me arrependo não, mereceram Entendi Os nossos que mereceram Vamos ver o que teria no seu mundo perfeito Quem faz piada e emenda, ah, tô zoando, sou eu, né Seus filha da puta Casemiro Casemiro ia ter, com certeza De formiga, estaria? Já teve cigarra na tua casa? Eu fumo, né Ah Whindersson Claro que sim, pô Bolo de rola Exclusivamente só bolo de rola Não ia ter nenhum outro tipo de sabor de bolo Rolo de bolo Rolo de bolo Eu gosto É rolo ou é bolo? Podia ser um quadro também, né É rolo ou é bolo? Ai, vamos fazer Esse é o quadro É rolo ou é bolo? Eu tenho um quadro Não tem como a gente trazer um bolo Eu quero saber se é uma rola ou se é um bolo É, pela foto você tem que acertar É bolo ou é rola Ah, eu achei que fosse provável Você é aquele humor mais imbecil Meu com os meus amigos de trocadilho? Adoro Esse é o quadro Trocadilhos Os dois deverão adivinhar Quais são os nomes de famosos Codificados no telão Tá Primeira imagem Isso aí é... Estênio Garxícara Não Ah Glória Pires Glória Pires Glória Pires Próxima imagem Porra Por que esse cara mesmo? Pablo Pivaca Não Vila Mimosa Shake Bezerro Shake... Peraí Milk Shake Caralho, não, não, não Não? William Vaca Próximo Falei o que? Um graxate? Pé, um sapato só É um sapato Mas tem uma graxa Então é graxa, massinha, leão Ah, graxa, macha, leão Graxa, graze Graça Massa-feira Ah, graça, massa-feira Boa Caraca, excelente Ah, isso é maneiro Próximo Nossa Ai, fodeu Boi Vinho Point Boi Vinho Salvador William Boy? Malvinho Salvador Certa a resposta Caraca Próxima É... Ih, rapaz Joana Mar do Cu do México É... Mar... Deve ser Marcelo Marcu Marcus Palmeira Irado Marcus Palmeira Irado São dois Cus É Esse foi o trocadilho Nós participamos de uma peça De improviso Em gravata aí Você já era muito famoso Você foi muito generoso Porque você foi até lá Podemos reviver um pouco dessa peça? Tem? Não Ah, tá Esse é um maratona de improviso No shopping, ok? Só perguntas Mas tu não vai comprar nada? Eu não vou comprar com seu dinheiro? Ué, mas eu já não te dei o dinheiro E não pode dar mais pra complementar o valor da blusa? De o que você quer comprar? Você não pode me ajudar a escolher? Eu tenho cara de quem sabe escolher produto pra mulher? Mas o produto tem efeito de bandeira com a cara do outro que compra? Rimando Você não vai mais comprar? Hã, depende Você vai deixar de ajudar? Que loja que você tá agora? Na loja da Isadora Uma palavra a um de cada vez E aí, o que vocês compraram nesse shopping? Eu Comprei Uma Blusa Incrível E Também Uma Camisetinha Super E Mais Quando Eu Fui Na Compartimenta Para Experimentar Aquela Camisetinha Uma Mulher Apareceu Tirando A Minha Calcinha Então Eu Cedi E Hoje Estou Casada Com Ela Esse foi o Maratona de Improviso Muito obrigada pela sua presença, Tony Imagina, eu tô feliz de estar aqui Com medo a dessa, mas eu tô aqui Tony, eu tô aqui, não passa nada Porque você é muito, mas você é o Tony Ramos Quase que eu perguntei ali É aqui, é crediário esse andar? Qual que é? Esse cenário aqui, a galera foi demitida, você tá sabendo, né? Não Ah, uma galera se foi Por causa do cenário? Pra ter esse cenário, tiveram que demitir 12 a 20 atores Esse fio tá me incomodando, eu percebi lá fora, agora não dá tempo Um fio de bigode? Aqui, ó Tony, eu tenho o maior bigodão Eu tirei pra estar hoje com você? Negócio de pelo é comigo Tony, não acho que você Você é um pouquinho Um pouquinho peludo, mas é bom que Isso não aquece um pouco? Olha, o primeiro nu feito em televisão Em novela, em novela masculina Foi comigo A novela O Astro O Astro, quase virou O Maestro Não, não exageremos Mas de qualquer forma Quando eu vi, eu não tava nu Porque eu tava todo protegido por um cachimiro natural Mas eu sei que fazem piadas Não Não tem problema Fiquei em fazer a caceta e foram todos demitidos Não Não é verdade Porque eu fui trabalhar com eles Era um cenário Com Um sofá grande Assim, preto Puff, preto Quadros Tudo De pelo Sabe o que é isso? Eu falei Resultado Resultado das coletas De pelos Sim, de dez novelas Sim E estamos vendendo Em leilão Falei, quero dez por cento Topado As árvores do Projac São todas feitas de pelos Ah, eu ganhei muito dinheiro com isso Ganhei muito dinheiro com o pelo Maravilhoso Então você leva super numa boa Isso Que isso, gente Que isso, gente Que isso Isso é da minha natureza Papai do céu fez assim Tá tudo bem O nariz adunco Vai mexer em alguma coisa Não Não, só pentei o cabelo E por favor Três vezes por semana Tem que ter macarrão Só isso Eu gosto de pênis ao dente Sacanagem, é brincadeira Desculpa, desculpa Não, não, não Mas aí É questão de preferência Desculpa, Tony É uma mera questão de preferência Tony, olha Desculpa ter falado pênis ao dente Eu só queria dizer Que eu tô realmente muito feliz Se eu fosse o Faustão Eu estaria aqui falando Dez horas sobre as suas qualidades Teria bailarinas E se eu fosse você Eu seria agora a Pires Se eu fosse você Ah, meu Deus Oi, sim Estamos de volta Com Lady Knight Com o grande ator Tony Ranjo Já de você Eu não posso Falar o mesmo Né? Você que é tão má atriz Que fez três vezes O mesmo personagem Ainda ficou ruim Tão peludo Que o couro cabeludo Do Paulinho Vilena Chora Quando eu te vejo Sem camisa E você Tão desbocada Que perto de você Desse Gonçalves Parece a Sandy Você é tão peludo Que encontram a Ana Paula Rosa Escondida Nas suas costas Meu Deus do céu Eu quero a minha vida De volta Se eu fosse você Maravilhoso Você tem noção De que você é O alpatino brasileiro Ou que o alpatino É o Tony Ramos americano? Não, porque ele é um pouquinho Mais velho que eu Mas, na verdade Eu tenho noção Da minha popularidade Seria uma hipocrisia Agora Não, eu tenho noção Tá, tá, querida Eu tenho 58 anos Ininterruptos De televisão Completados 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 Agora Em junho De 2022 Você está com 70 anos De televisão já Quando for ao ar É, quando for ao ar Quase 59 Mas, de qualquer forma Essa popularidade Que você ganha Esse carinho Popular É fruto do trabalho De você Ter sequência De trabalho Mas isso não me qualifica Como ser humano Nem melhor que ninguém Nem nada Sou eu Tocando minha vida Tony, eu vou aplaudir Todas as suas frases Eu vou aplaudir Tudo que você disser Porque isso faz De você também Um dos atores Mais amados De televisão brasileira Só tem duas pessoas De maneiras aqui Você e Glorapídeos O resto é todo mundo babaca E eu me incluo nisso É verdade Porque aqui tem atores Que se deslumbram Que espalham DST Se deslumbram com a própria DST Por isso que eu não saio daqui Porque você ensina algo Que realmente falta nas pessoas Que é a gentileza Você está aqui É uma gentileza Comigo Eu estou me controlando Eu vou chorar só daqui a pouco Não, não Você me avisa Você me avisa Porque eu também Me emociono muito Mas o que falta na vida É elegância As pessoas confundem elegância Com a melhor roupa Ser vestida Elegância na alma É respeitar o próximo É não negar as coisas É ser democrata Então é por isso que Eu peço sempre saúde E poder viver num país Onde a gente possa ir e voltar Em liberdade Com democracia E livres É isso Eu não te mereço Eu não te mereço Deus Eu não mereço Esse homem Deus Traz aquele que Cadê aquele que Você dá uma aula A cada frase O que eu faço Eu nunca dei um livro Eu colava Eu roubo Eu sou daqui imposto Deus Deus Por que eu Meu Deus E além de tudo Eu colava Eu gostei Eu colava Eu colava Eu colava Eu colava Eu colava Eu colava Eu colo as coisas todas Eu não faço nada Tony Eu sou uma grande fraude E você está aqui vencedora E colou E colei É o que eu digo para você Aluno Ah estou estudando Está estudando? Não vai ter que ser Tony Ramos Ah mas eu saio de casa Eu sou uma maconha E você tem sua chance Aí sim É o que eu digo para você Porque eu estou com Tony Ramos Que é um homem Um ator Que fez mais de 140 papéis É verdade Contando com Para Pena de novo Aí são 70 Ou são 280 Porque eles reprisam Até a gente assistir Eu adoro Eu adoro Estou sempre revisitando Viva ali E com o nosso Globoplay Que te dá esse acervo maior Você compartilha a senha Do Globoplay não? Se eu compartilho? Você tem a sua própria senha Você paga 14,90 mesmo? Tony Ah Tony Tem tanto aprender da vida Eu tenho uma senha universal Qualquer que pode entrar Qual que é? É do Marcão Que trabalha aqui comigo Como é que você reagiria Pegando frases feitas Num quadro chamado Que Tony é esse? Licença Tudo bem? Deixa eu dar uma foto comigo? Opa minha beleza Já que a sua acabou Faz tempo Que isso gente? Que grosseria Meu Deus Eu não estou fazendo nada Eu estou pedindo Para você Uma selfie Que xis Eu prefiro Contracenar com hipopótamo Em jejum Do que com você Sua vaca Creio Olha Realmente eu dou leite Para todo mundo Mas pelo amor de Deus Olha Eu não vou admitir isso Você não pode gravar Um áudio para mim Eu não tenho paciência Para quem está começando Mas a Suzana Vieira Que gravou Eu acabei de descontrar com ela Ela gravou? Se afaste Eu vou fazer a minha Terrível dança Do boneco do posto Não Não A dança não Por favor Não Olha Tá bom Você não pode me dar nada Só para falar para minha mãe Que eu encontrei com você Não 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 Olha aqui Meu anjo Ali no depósito Tem a nave da Xuxa Por que você não embarca nela E some? Você sabe que isso foi uma barbaridade O que foi feito aqui Não Mas a gente que fez A gente que O Tony jamais faria isso Just in case Jamais Justin Bieber Um beijo Justin Bieber Que é isso Você tem algum personagem favorito Que você se lembre Eu sei que são milhares Mas algum que você fala Nossa esse aqui Foi um divisor de águas Não Um divisor de águas Sem dúvida Eu acho Acho O público pode não concordar Mas foi na minissérie Grande Sertão Veredas Baseada na obra Do Guimarães Rosa E eu fazia O Reobaldo Que é um grande clássico Da literatura brasileira E Foi esse projeto Que você foi chamado Para fazer na fila do banco? Foi A produção te falou isso? Eu pesquisei tudo Bial Tá chorando na tua casa Bial Perdeu seu lugar Querido Perdeu seu lugar Bial Bial Querido Olha aqui Vai rodar Vai rodar Não Mas é que eu estava Na fila do banco Sim Eu vou à fila de banco Sim Mas era uma época Que não tinha débito automático Não tinha nada disso E eu ouço assim Turico Turico Era Walter Avancini Que também ia ao banco? Ia ao banco Só que ele estava sentado À mesa do gerente Resolvendo outras coisas lá E Eu falei Oi Oi Walter Ele falou Queria falar contigo Tá bom Você é o meu Reobaldo Reobaldo De Guimarães Rosa Enfim Encurtando Eu falei Vou ler Não Você não vai ler Tá aqui Exatamente assim E não te pegou um dinheiro Do teu bolso não Durante isso? Não Não porque Eu não saia com dinheiro Do banco Eu só paguei Naquele dia E aí aconteceu Um divisor Na minha carreira Sem dúvida Eu estava ali Com os meus 36 anos Mais ou menos 37 Tony você pagou Aquele boleto não? Paguei e tenho prova Porque eu guardo Os canhôs Ai meu Deus Isso tudo que eu estou te contando Aconteceu na época ainda Do Cruzeiro Cruzeiro do Roberto Carlos? Não Não Esse eu ainda não tive chance De Maravilhoso Você canta Vomita É muito gostoso A linha Automar Com o Roberto Carlos Adoro Aliás Cruzeiro de Adoro Eu já fiz Posso contar uma coisa Eu nunca contei pra ninguém? Sabe que o Roberto Já me pediu um beijo? Não Olha aí Mas é E eu dei Galerão Contando aqui Que eu já dei O Celino Roberto Carlos Tá certo Fui cantar com ele No especial de final de ano Eu entrei no camarim Foi rolando um clima Eu nunca imaginei Que eu ia pegar Roberto Carlos Mas pode A oportunidade De novo Eu vou pegar Roberto Carlos Meu irmão Chupega ele Que é Roberto todo Adorei Com todo respeito A Roberto Carlos Eu amei Peguei Roberto Carlos E rapazes Esquisito Esquisito Meu critério Agora você Falou gostar De fazer imitações Vamos fazer então Agora uma entrevistinha Com filtros Tony Tony Ih rapaz Tá diferente Mas é parecido Com um artista Meu nome é Joana Queixo Sou administradora de móveis Hoje não Márcio É Olha aqui É Tô com o zóio perdido Hoje Sabe por quê? Sabe por quê Esse zóio não ficou assim? Comi muito suco de beterraba Olha como é que foi Eu tenho cara de cu Desculpa Tony Você sabe o que é isso? Isso É aquele comprimido Que você me deu Você falou que era Para dor de cabeça Ele achatou a cabeça Tô com cháqueca Tô com cháqueca Tô com cháqueca Você toma cuidado Quando você faz isso Pode complicar Cá embaixo Maravilhoso Agora Tony Você pode mandar Na sua vida Sermos os maiores atores do Brasil Esse é o meu programa Esse é o quadro Meu programa Minhas regras Ok Um crescente de raiva Você sabe falar Quantas línguas? O que você falou? Não entendi Não entendi O que você falou agora Do meu programa, Tony O quê? Você sabe Quando foi que você Dependendo de Itália? Quando? Quando o quê? Ok Quando nós entramos Aqui no estúdio Hoje Quando eu falasse O que você disse Para mim Que eu falasse Não Quem é que tem eu? Ah E quando você ligou Que eu falei Você sabe que ela Deu uma bananeira E uma sobra Deu uma camisa O método O que é isso? Não por cima de mim Ela que fez Ele que fez Não por cima de mim Foi não E quem é a evolução Eu não sei A evolução Eu estava lá A evolução Eu estava A evolução Eu não tomou nada No seu postulório Calou Produção Café Não tem café aqui Ah Então pela mão de Deus Você vai falar Doce Eu vou dar pra minha casa Que isso Verdade 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 É isso que eu vou Você vai Mas por favor Tem metrô? Não Maravilhoso Agora falamos sozinhos Como nas novelas Sabe Sim Qual comida Não pode faltar No seu camarim Um pãozinho Tem que ter E um café É sempre um café Mal sabe ele Que não tem pão Nem café aqui Porque a Globo Não tem mais um centavo Pra comprar um lanche Credo Onde é que eu fui me meter? E agora Falando suas últimas palavras Porra O que que você mais gosta De fazer em família? Acho que Seria o momento Que eu chegasse lá Você dorme De conchinha Até hoje? O que que é conchinha? Não sei se eu tenho como Demonstrar Sem ser desrespeitado A coisa que eu mais Queria agora Nesse horário Tony quer o café? Tony? Café? E agora com o autotune Vou só te perguntar A gente só tem que responder Esse microfone Com o autotune Que é com o Pedro Sampaio Você canta Você canta Claro que eu não canto Nenhuma pequena canção I can hear a reggae song Bobby Molly I don't know what you want I don't speak in English Grazie, facciamo qua Forse un'aria operistica Ma Diciamo che Lo que importa É Salute loro qua Eu não entendi o que hablaste Pero eu sei o que eu acho que Eu acredito que queres Finalmente o teu café Entendeste muito bem A brincadeira tá muito boa O reggae melhor ainda Mas o café É bem-vindo Maravilhoso É uma dança Uma dança qualquer Ai, preto Que isso Fala meu nome Ai, preto Vocês estão fazendo muito sucesso Vocês não ganharam o programa Mas ganharam o carinho do público O amor Estão curtindo muito Mas solteiro curtiria um pouco mais Mas não Eu 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 sou solteiro É, sou casado Solteiro, né Estou vivendo Estou vivendo O termo é Comendo uma galera O termo técnico, né Passando o rodo Passando o serol Tá comendo legal Vocês fazem muito eventos juntos Vocês cobram três vezes mais Ou vocês dividem por três Ou não fazem eventos juntos Pra aí os três juntos São poucos Inclusive não fizeram É, que negocinho vai pra frente Inclusive não fizeram nada Com nós três, né Acho que é a primeira vez Seria legal fazer uma parada Tá com moral, hein Que isso, gente Passando palmas E o quão forte tá esse laço entre vocês? Como é aquela coisa de quando eu ando de férias? Ah, filtra, toca aqui Mas que eu morro E depois não se falam mais Fingem que não se conhecem Acho que muito do que vocês viram no BBB A gente conseguiu até mais, né Óbvio que tem um lance no trabalho Não, o PA tem ciúma E até da minha mulher Tá nem esse lugar E eu tenho ciúma do PA Eu tenho maior Minha perna Vou falar O pior é que elas ligam pra mim Scooby, tudo bem? Dá pra trazer o PA aqui, não? Já tá dormindo Ela, elas quem? Ih Não, não Familiária? Elas quem, querido? É, é plural mesmo Gato pra caralho Oi? Valeiro Não, não Me perdi aqui Como é que vocês se conheceram? Sacanagem, eu acompanhei Vocês são de áreas muito diferentes Mas você é um dos maiores atletas do país Scooby, um dos maiores surfistas do país Você é um dos maiores atores do país Mas vocês perderam pro Arthur Que é um dos maiores cantores do país Não, ganhou, mereci Eu passei um pouco na prova Ganhou o que tinha que ganhar É isso Mas vocês, vocês têm uma energia muito contagiante A amizade de vocês é muito contagiante E vocês ganharam muita imunidade E a galera acabou se fudendo Sabe que é porque a herpes do Eliezer Tirou a imunidade da galera? Uma dúvida do nosso quadrado Só vou te falar O Elipo Azok, ele é altamente suave Ele tá nele, ele ri junto Ele é meu cisou Ele é meu cisou O Elipo Azok, ele é meu cisou É muito engraçado Eu encontrei com ele Eu dei risada só de olhar pra ele Sério, eu encontrei com ele no evento lá em São Paulo também A resenha assim Ele falando o que tá acontecendo com ele no podcast Ele é muito bom, ele é muito bom Galera? Entraram numa, pô, quinta-feira, meu irmão, vamos lá, sete e meia, pô. Deixa com a gente fuder, a gente começa aqui, ó. E vocês sentem que os fãs de vocês também são muito unidos? Ou são como os fãs do Frega Guiar, que torceram mais pro Simone Simaria do que pro próprio Frega Guiar? Inclusive, mandar um beijo, então, pros dadinhos da sorte. Beijo pros fãs do Frega Guiar. São vocês, meus dadinhos. Com baixe-cabeças aí. Não, eles são unidos, mano. São mesmo. São, são, são muitos, na real. Fui fazer um negócio da live lá outro dia, pô, as bandeirinhas, tudo lá, né? A gente tá aqui representando. Teve um Space também, que eu vi, falei, me citaram quando eu vi e cliquei na parada, quando eu vi, eu tava falando com a galera lá no... Eu tô acompanhando, eu não tô... Eu quero saber, assim, mais especificamente, o que vocês estão vivendo. No checklist de proteiragem. Dormem na casa um do outro, sim. Oi? Ah, tá bom. Não, vai muito rápido, não, o que que é, meu? O processador é lento. Vocês conhecem já as famílias uns dos outros? Mas hoje acho que vai rolar, né? Hoje vai rolar. Hoje vai rolar. Vai menos. Vai menos, vai menos. Vocês chamam as mães dos outros já de tia? Eu chamo de tia. Total. Eu chamo de mãe, eu chamo a mãe. Eu chamo de tia, tia. O Camilão? O Camilão me liga. O general, o general. O pai dele me liga. Você chama a mãe do pé de Camilão? Ele me liga, eu já atendo, assim... Passa nada, né? O que que cê tá fazendo com o meu filho aí? Ei, ei, ei. Ainda bem que cê é filho. Pelo contrário. Trabalho pra ele, rapaz. Trabalho pro general. Trabalho pro general. Esquece aí. General me liga, como é que tá tudo aí? Tá tudo bem? Eu falo em DM com ele direto. Em DM a gente tá falando direto. Bati, bati. Vocês têm apelidinhos secretos uns dos outros? Só que não. Te chato, você tem algum apelido, assim, secretão? Secretão? Secretão. Secretão. Que não vai ser mais, né? Que não vai... Não, eu tenho o Pag em Pé, que todo mundo sabe. Que eu não preciso abaixar. Ainda mais você que é alto, um, dois beijinhos e você é perigosíssimo. Perigosíssimo. Vocês têm vontade de trabalhar como atores? Conversinha paralela, depois de ficar na prova, a professora não deu a matéria. A resposta não... A turma inteira é prejudicada, porque Scooby e Pé estão de converser. Mas eu peguei a pergunta. Graças a Deus. Qual era a pergunta? Scooby. Vocês têm vontade de ser ator, né? Seu quadro Toque de Brothers. Pode começar. Você tem alguma coisa pra dizer? Diz logo, cabeleira. Você vai me deixar nervosa. Foi bom, mas eu acho que você tem que tá mais... Mais... Mais. Tá bom. Você tem alguma coisa pra me dizer? Diz logo, cabeleira. Você vai me deixar nervosa. Isso. E de repente, assim, mexendo... Isso. Mais sensual. Você vai me deixar nervosa. Chegamos, hein? Chegamos. Temos, temos. Eu fui chamada pra dirigir a cidade de Deus. Tá entregando, né? Tá entregando, tá entregando. É que eu tô escolhendo as palavras certas. Tá sabendo? Pé, por favor, seja um pouquinho menos gostoso, que eu não tô conseguindo pintar a tua... Que tá? Pode ser. Tem como, irmão? O fato da gente querer dar pra você tá atrapalhando um pouco na edição. Tá atrapalhando um pouco. Eu não consigo te dirigir. Se você tem alguma coisa pra dizer, diz logo, cabeleira. Sensualiza, perenista. Ok, vamos voltar. Vamos lá. Sensualizada. Por favor. Desculpa, tá? É aqui, ó. Ó. Isso. E, Pé, não tomo o dinosão. Às vezes é importante tocar no cu do ator pra chegar... Você deve ser um cara muito escolhedor. Gente, assim você tá bem na vida, não. Sentiu? Acho que meu coração escolheu você, moro? Tu tá de conversa fiada, rapá? Coração de malandra na sola do pé e não desperta. Não fica sempre na moita. Tá, cadê a língua aí da moita? Chegando perto dela, da Berenice. Tu já ouviu falar em... Amor à primeira vista? Temos? É. Eles tão criando a tensão, o tesão entre vocês. A gente tem que se sentir assistindo. A gente tá com tesão também. Então vocês têm que tá se controlando. Entendi. Igual aquele... Ó, ó. Malandro não ama. Mas o malandro só sente desejo. Esquece o texto. O que você tá com vontade de fazer agora, que é nítido pra gente? O Brasil todo tá vendo. Assim não dá pra conversar. Tudo que eu falo, tu mete a foice. O malandro não fala. O malandro mete uma letra. Tá chegando perto. Tá chegando perto, Camilhão. Tá chegando perto. Não dá pra 271. Scooby, não deixa que o Scooby fale mais alto que a Berenice. Você quer beijar? É o Berenice num beija, velho. É no texto beija. No final. No final. É uma outra versão. Tão chegando. Tão chegando. Seduzindo. Seduzindo. É uma gostança pra caralho. Como é que cala ele com um beijo, hein? O malandro vira o otário quando ama. Maravilhoso! Isso que eu vi aqui agora na cena foi real. Não, mas é real pra caralho. É. Porque a amizade às vezes extrapola. Às vezes você tá dormindo com um amigo e você ama muito amigo. Você faz coisas que... Normais. Você às vezes tira a roupa do amigo. Às vezes você dá um banho num amigo. Às vezes você dorme colocando, brincando. Normal. Com um amigo encado de uma mulher. É normal. Eu sou uma vagabunda. Pé, pelos seus resultados em competições, você costuma dizer que os seus anos melhores são ímpares. É. Mas o Big Brother foi em 2022. Você, de certa forma, ganhou. Mas é um ano par, você não ganhou. É. E vocês já, de forma, um casal. Dois, não deu certo. Mas se eu entrar pra assistir, somos três. Aí. Eu não tenho muita... Não sei se pode chamar de superdição, mas é que é uma coincidência. O que você vai, então, no ano par? Competir porque não fica em casa. Você já sabe que não vai ganhar. Porque as Olimpíadas são nos anos pares. Então eu tenho que dar um jeito nisso aí. Então a gente tem que falar... É, então vamos mudar as Olimpíadas, gente. Como é que você vai ganhar tua medalha se ficar num sistema que, porra, que a gente não tem o menor controle? Vocês lembram quem é Luciano? Luciano, sim. Luciano é nóis, pô. Luciano é nóis. Já viram ele sendo vários fãs, impedindo ele de comer nos lugares, não? Não, que a gente não... Eu não tenho saído muito na rua, não. A gente tá mais trabalhando. O Luciano não pode andar. De verdade, a galera vai muito em cima dele. Pra empurrar ele pra falar com outro famoso que tá lá. Ele mesmo, a galera, realmente não é. E uma pergunta pros três. Vocês ficariam com um já de picom de novo? Aqui, ó. Ó, pra gente avaliar. Ai, preto. Ai, preto. E me abordaram aqui na porta, tá? É mesmo? O Jadré me abortou aqui na porta. Mas Jadré é melhor que palpicom, né? Palpicom não dá. Ah, é, palpicom. Mas e aí? E aí? Sem querer você... Poxa. Ah, não. A gente, pô. A gente conversou. A gente viu que a gente tava em dois momentos diferentes, né? E ia ser muito difícil. E a gente optou por ficar na amizade o que iria acontecer consequentemente. Então, é isso que importa. Essa resposta de jogador de futebol, puta que... Agenda, não sei o que, pô, o time, não sei o que, não sei o que, ponto campeão. Mas vocês chegaram a ficar depois que saíram. Ah, rolou, rolou. Então, Jadré, Jadré, nós podemos deixar todos os grandes órfãos desse amor que vocês construíram. Não, não, pode continuar aí, pô. Mas, assim, é difícil. Pode continuar aí, porque tem esperança. Não, não, não. O pode continuar é porque tem esperança. Não, não. Eu não tô entendendo vocês e vocês não sei se me entendem. Então, vou mandar num quadro que tem a ver com as pessoas não se derem no quadro Telefone Sem Fio. Eu vou falar um negócio. Você tem que passar pro outro o que você entendeu. Se a barriga ronca, eu meto um pão e encaro um bolinho. Alguém vendeu o pão e não sei o que, boninho, calma. Alguém vendeu o pão e comprou com boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o boninho. Alguém vendeu o pau e fudeu o boninho. Gente, você não pode ter falado isso. Você é tão culta que parece uma pluma do fazão. Você não deu conta... Você não deu conta e tá fazendo errado. Sei lá. Você não deu conta e tá fazendo tudo errado. Você o quê? Foda-se, quase. Foda-se, moleque. Só mandou me fuder normal, né? Tenho receio de ver um idoso a guiar. Tenho um pescoço que divide a asa. Tenho um pescoço querendo vender a asa. Tenho um pescoço de vidraça. Eu tenho um vidro que arregaça. Adoro na corrida quando você bota o bastão na minha mão. Adoro na corrida quando você tá com o meu pau na mão. É isso que eu escutei? Adoro a comida com o teu pau na minha mão. Pode falar. Adoro uma comida com o teu pau na minha mão. Adoro a nicotina com o meu pau na tua mão. Esse foi o telefone sem fio. Adoro a nicotina com o meu pau na tua mão. Que loucura. Adoro a comida com o teu pau na tua mão. Não, eu entendi. Corrida. Adoro a corrida quando tem o pau na minha mão. Ai, isso eu adoro, gente. Poxa.